Os empresários dessa terra pararam de trabalhar, vocês não trabalham mais, vocês não entendem o que é ser escravizados. Esse sindicato bandido... Resiste, resiste. Nós, nós, nós levantamos e construímos essa nação e vocês não vão destruir essa nação. Esse sindicato bandido... Gravou? Quer gravar pertinho? Hoje vocês estão ganhando um salário mais ou menos, amanhã vocês ganham 50 dólares. 50 dólares. Pessoas, eu tenho filhos que são enfermeiros, eu tenho filhos que são médicos. E eles não estragam a nação, não saem daqui. Eu não saio daqui. E vocês amanhã vão pagar por tudo que vocês estão fazendo com a nação, sendo covardes, se apoiando em o que vocês estão fazendo. São bancos de analfabetos funcionais. São, isso mesmo. Vai ganhar 50 dólares. Vai ganhar 50 dólares. Vocês consomem o nosso fruto do suor de construindo essa nação. O de que os empresários é parado trabalhando nessa terra, vocês não recebem mais. Vocês não recebem mais. Esquerdopatas. É só isso. Gravou direitinho, meu rosto. Esquerdopatas. Bem direitinho, tá bom? Esquerdopatas. Vocês vão perder. Vocês vão perder. Denocida. Nós vamos varrer. Vocês dessa nação. Nós vamos varrer os comunistas dessa nação. Eu luto pelo meu país. Vocês são médicos. Bando de analfabetos funcionais. Tem que ter coragem. Porque o dia que os empresários trabalharam, que pararam. Sabe o que acontece? Sabe o que acontece? Você não recebe mais seus salários. Alô. Fica longe. Quero do Covid. Só se for Covid deles. Vocês têm que ir para Cuba. Nós vencemos vocês na urna. Então eu vou passar para vocês. E para Venezuela? Para Cuba. Vencemos toda a corrupção. Vocês são cruéis. E para Venezuela é o mestre dame. Vocês querem a passagem para Venezuela e para Cuba? Lola Cruz, eu sinto o cheiro dessa pessoa que não toma banho direito. Esse cheiro que não passa um perfume. A gente entende que não é você. É um vazio. Para. Você tem um ano e já estava quase morto. Você vai conseguir. E tem o que.